Oxum e Emajá É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar De todos os amores que eu tenho Salgueiro, a minha maior paixão Arrepia, Salgueiro! Alô, bateria! Salgueiro, a sutileza dos teus versos Todo o encanto do universo E adivina a criação, mistério da imensidão Gaia, terra viva a riqueza Gira o mundo o meu cenário Ele caiu de beleza Tempo sagrado de Olorum Salve! Salve a grandeza de Oxalá Guardiões da natureza É a magia dos orixás Oxum e Emajá Minhação, Oxóssi, caçador Osanha, Ogum É o meu paixão Oxum e Emajá Minhação, Oxóssi, caçador Oh, sonha, Ogum Nao, meu paixão Mais água Mais água Mais água Mais a felicidade Vermelho e branco É axé Axé É dar um banho de amor Na humanidade Purificando o coração De quem tem fé Na chama da esperança O fogo pode transformar Areia A velha ser um novo dia Desde do ar que se respira E o vento assoprar E no avanço dessa tecnologia Eu vou a voz Academia É uma questão de querer Aprender a cuidar E saber preservar Meu samba Meu samba vai tocar Seu coração É um alerta Ao mundo inteiro A vida em nossas mãos Buscando a solução Canta Canta, meu salgueiro O bem que a gente manda Valente nesse chão Canta, salgueiro 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 Na sutileza dos seus versos Cuida calma nessa hora O vento do universo Que adivina a criação Mistério da diversidade Gaia Gaia Terra viva a riqueza Tira o mundo O meu cenário Delicário de beleza Tempo sagrado de Olorú Salve a grandeza de Oxalá O ar de longe da natureza É a magia dos orixás Oxum e Emanjá Minha são o chocicatador Ozanha Ogum Caô, meu paixão Oxum Oxum e Emanjá Minha são o chocicatador Tira a minha espalha Oxum 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 Meu paixão Oxum Essa raça da felicidade Tempê e branco é axé Oxum Rodando banho de uma nova humanidade Purificando o coração de quem tem fé Na chama Na chama Mais essa O fogo pode transformar Lá minha presidente Quando eu nascer um novo dia Desde o ar que se respira E o vento a sobrar E no avanço dessa tecnologia E tua voz da academia É uma questão de querer Aprender a cuidar e saber preservar E o samba vai jogar seu coração É um alerta ao mundo inteiro A vida em nossas mãos Onde fala a solução Canta, meu salgueiro O bem a gente planta Fora a inexistência Canta, salgueiro Salgueiro A sentireza dos seus versos Todo o encanto do universo Que adivina a criação Mistérios da imensidão Gaia Terra, viva a riqueza Tira o mundo do meu cenário Delicário de beleza Tempo sagrado de Olorú Salve a grandeza de Oxalá O ar de longe da natureza Tem a magia do Sol e Jai Oxum e Emanjá Minha são a choce caçador Oxalá 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 Meu pai chamou, mas a voz da felicidade, firmeiro e branco é a ser. A serra da roupa e o diogo da humanidade, unificando o coração de quem tem fé. A chama da esperança, o povo pode transformar. A areia, pra ver nascer um novo dia, meu gestor se respira e o vento assoprar. E no avanço dessa tecnologia, eu dou a voz da academia. É uma questão de querer aprender a cuidar e saber preservar. O samba vai tocar seu coração, é uma merda ao mundo inteiro. A vida em nossas mãos, buscando o seu salão, canta, meu salgueiro. O bem que a gente planta, orelha nesse chão, canta, salgueiro. Salgueiro, salgueiro, salgueiro. Salgueiro. Valeu, 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 salgueiro. Ó, mulher. Salgueiro, salgueiro. Salgueiro, salgueiro. Salgueiro, salgueiro. Salgueiro, salgueiro. Salgueiro, salgueiro.